Isso aqui é o trecho de um texto, o portal QAFA.net Por que os evangélicos não dão quase valor à criação? É uma pergunta que uma pessoa fez para você em 2003 e você respondeu para ela. Demorava em Copacabana. É isso aí. Vamos lá então. Aí você diz assim. O livro de provérbios diz que, aspas, o homem bom cuida com o amor de seus próprios animais. Fecha. O Velho Testamento expressa de modo claro como o desequilibrador do mundo é o homem. Os profetas bradam esse clamor do coração do Criador entristecido, pois tudo o que fez era muito bom, mas o homem que fez tornou isso mal, pois mal era o intento de seu coração. O livro do Apocalipse é provavelmente o texto mais inspirado, o texto inspirado mais ecológico da Bíblia. Eu já escutei você falando isso várias vezes aqui. As denúncias da ira de Deus contra o envenenamento dos mares, rios, fontes de águas, queima da vegetação e de todas as formas de criação, não podem ali ser ignoradas. No Apocalipse, o drama humano não é maior que o gemido da criação. E a ira de Deus não se derrama apenas para promover a redenção dos humanos expropriados, mas também em razão da criação estar sendo destruída. Leia o texto todo. Leia o texto todo. Quanto mais o tempo passa, mais atual fica. Mais escrito hoje de manhã ele foi.